Improvisar é você pegar no violino e tocar a nota que você quiser? Não, é assim, improvisação tem necessariamente a ver com criação. Então, quando você improvisa, você está compondo instantaneamente. Isso é improvisação. Muita gente confunde, né? Mas eu posso tocar a nota que eu quiser, que vai dar certo? Como que você improvisa? Então... Gente, assim, eu tô fazendo só o papel do leigão, tá? É o tipo de pergunta que a gente recebe de que não entende absolutamente nada. Você tá indo muito bem. Parece até que você não entende nada. É, na verdade é assim, tem aquele lance da composição do zero. Então, imagina que você vai compor uma música e aí a gente trata como composição mesmo. Então, você pegou o violino aqui e sai tocando qualquer coisa. É uma improvisação porque você tá criando agora e ao mesmo tempo é uma composição porque você também tá criando agora. Então, é a mesma coisa.